1, 2, 3 Salve galera, o nome da minha área Tec, esse aqui é o quinto Quinto, 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 quinto E hoje é especial Todos são especiais, mas sim Estamos aqui com esse Porrada na nuca Rolling Pera, não precisa Dispensa apresentação Não precisa, não precisa Dispensa apresentação A música dele fala por ele mesmo Vou começar assim Se você não conhece Por gentileza Na descrição abaixo que está o link Do som de calma Você não conhece, antes de ouvir Ouça Ouça o som de calma Depois você assiste o vídeo Primeiro ouça Depois Porque dispensa comentários E aí Se apresente Fala Quem é você? Se você quer falar seu nome Verdadeiro ou não Se apresente para a galera Que não te conhece Ou te conhece Ou que você mora Solta um verbo aí É, sou de Ribeirão, né? Ribeirão, preso Na verdade começando Com a galera de Ribeirão Mostrando Mostrando A nata Do interior Paulista Porque quando eu falo Interior A galera acha Que lá no meio De ficar afundando Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente boa Então a gente está começando Aqui Se é de Ribeirão Como é o teu nome? Se você quiser falar Com a galera que não te conhece Só que te conhece por Rowling Meu nome é The News Muitos me chamam por DL E eu estou aí com esse projeto Faz dois anos Dois anos mano? Dois anos de Rowling Caraca Dois anos Só aí parece que faz muito mais tempo Não, dois anos mesmo Que eu coloquei para andar E já está nesse Em dois anos Já está nessa É, está caminhando 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 A repercussão está muito boa Mas assim Dois anos de Rowling Mas você Já trabalha na música Há muito tempo Que eu mexo com produção Já está virando uns dez anos Dez anos De DJ De DJ De DJ 15 anos De DJ Hoje você está com 30 31 31 As 15 Você começou com 18 19 anos Comecei Brincando mesmo com 14 14 Caraca A primeira mixagem mesmo 14 E aí Como foi a primeira mixagem Todo mundo lembra Acho que a primeira mixagem Ninguém esquece Né velho Ah Foi no Foi no Ambenão Do amigo meu Nossa Ele é bom É É É Não, não, não Era aquelas Como tu fala As pretinhas As pretinhas É Mudadas O mix O MG É É Tinha duas juntas Mas você chegou na mão quente Passou Ou você falou assim Não Chegou na mãe Vou tentar tocar esse negócio Então na verdade A gente brincava de tocar Um discman e um toca cd Não dava para mixar Mas brincava muito nos finais de semana O meu amigo tinha esses dois Dois toca cds aí E a gente brincava lá na hora do break E nós Fazia os Dois Misturava né Mas naquela época Daí a gente conheceu esse Esse é o meu amigo É o meu amigo até hoje né O Billy E ele tinha essa denom É de Ribeirão também É de Ribeirão E ele tinha essa denomzinha lá E chamou lá para nós brincar E naquela época Teve uma parede Era foda Tinha uma galera Tinha Tipo ficava oito DJs lá né Cada um tocava uma música Mas daí você começou mixando assim E você foi lá Aí Cada um tocava E chegava tipo assim Na minha vez né E eu não sabia É que nem ser curto É E nem zoava Até eu acertei a primeira Eu acertei a primeira E Aí Todo final de semana Eu tinha que estar lá né Aí eu comecei a ganhar As mães De como que era E tal Mas as primeiras é foda né Com certeza Ainda mais Se eu brincar Eu só não sabia E naquela época Hoje é muito mais fácil Você ter equipamento Não é tão fácil Não é tão vazio né Mas fácil acertou bastante né Aos 10 anos atrás era complicado Mas e aí Você 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 já tem filho Você já é casado Eu tenho Tem duas filhas né A Valentina e a Pietra É eu sou casado hoje Bem casado e Que sorte Sorte sua Porque tem tanta gente aí Que tá foda Hoje em dia Tá bom Então você tá bem casado Já é um recado aí Pra você também E Vamos lá Qual que é o apoio da sua família É a tua cadeira A gente sempre pergunta Porque as vezes tem gente Que não recebe apoio da família Assim Não como isso né No começo era difícil né Falava pra minha mãe Que queria ser DJ Não deixava Falava várias coisas né Sempre contra né Aquela perguntinha de Você trabalha? Não eu sou músico Não eu sou músico Mas você trabalha? Isso aí até hoje também Mas você trabalha com o que? Não eu sou DJ músico Mas você faz o que pra tudo Ô Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu E eles acham que Nossa Que é ficar na balada É ir lá É tocar E é só curtaria Rock and roll Não tem né É É que acho que É igual ao cantor né Devo falar Você é DJ É E cantor também Então não trabalha Então Quantas horas por dia Você fica em estúdio produzindo? Eu? É O dia inteiro Eu acordo E já vou lá Tô ouvindo música Tô fazendo alguma coisa Pesquisando Algumas coisas tô fazendo Mas então É isso que a galera Ninguém vê né Ninguém vê Porque beber de música Não é basicamente só Produzir música Não é só criar música Não você tem É uma empresa É um projeto Você tem que ter um marketing Você tem que ter administração Você tem a criação da música Que é seu produto Entendeu? Não é só ir pra balada Ficar lá Beber Curtir Isso aí que é uma erada Entendeu? Então Exatamente Eu lembro quando comecei a mexer com música Porque Não tinha fazia nada Não tinha Era só eu e Deus Não tinha aonde correr e perguntar Nada Não tinha Agora hoje Você começou a produzir Assim tipo Você tava tocando Aí você fez proíbe Você começou a fazer alguns proíbe E aí você sentiu a necessidade de produzir? Desde quando eu comecei a brincar né Minha vantagem era mexer E aí minha mãe comprou o computador pra mim Aí eu fui atrás né Comecei atrás Eu lembro que tinha Esses carinha que Vendia coisa pirata de dados Se ligava o cara tinha tudo Você pensava Aí você não tinha nem buscava É Aí eu peguei DanceJ Nossa Esse programinha DanceJ Aí DanceJ DanceJ É Tinha É S RayJ Esses Aí Eu descobri o Fruteloup O Um É Nossa Um E o Um É quadradão É exatamente Não sabia fazer nada né Só fazia aquele loop ali Não sabia que era Que ia no Gol Lá Que você podia esticar Esticar Dois meses só fazendo Fazia a base Só a base Tota por quadra que era É Ficava lá brigando lá sozinho, não tinha quem perguntar nada, né? Naquela época era foda. Aí depois eu descobri, se não vai procurando ou, aí comecei a fazer uma música lá no Fritilu. Fiz uma, fiz duas, fiz várias músicas lá. Daí eu conheci o Kukubaze também. Hoje você produz Kukubaze, exato. Eu conheci o Kukubaze 3, aí fiz várias músicas, depois passei por 5, até hoje nele. Já tá no 8, mas eu uso 5. Você tá no 5, eu uso 5. E assim, tipo, o que não pode faltar pra você, cara? Você tá lá produzindo, ó, isso aqui. Quem tá assistindo, anota, hein? O que que você não pode faltar quando você tá produzindo, mas, é... Aquele Kukubaze tem que ser sempre o outro. É assim, todo mundo que produz, o primeiro Kukubaze, que ele busca algum timbre, é sempre o mesmo. Ele nunca fica parecido. Tem um que ele vai lá, esse é o primeiro. Esse é o mesmo que ele não for usar. Tipo, a minha perfeita. Ele coloca lá. Ah, eu sempre uso o Massig, né? Massig sempre tá em todas as minhas mãos. Massig e Silent acho que é o... É, é bem usado também, né? É muito. É muito mesmo. Ah, alguns da Arturia, que eu gosto, né? Um Mundo, ele senta um sub mais quente. É, é pelo estilo, né? Ah, mas o Mundo faz um... Faz pra um... É, é. É, é. É, é. É, é bem... É, bem próximo. É, bem próximo. É, bem próximo. O som é quente, né? E assim, hoje você... Qual... Como você define o estilo que você chegou? Pela sua experiência, que tem tipo 10, 15 anos de experiência. Cada um fala que tá fazendo técnico, mas na verdade não é um técnico. Mas pra ele é técnico. É. Ah, eu... Meu estilo aí, eu faço um negócio que tem explosão no solo aqui no Brasil, né? Mas... Muitos falam que é técnico, mas pra mim não é bem técnico, né? Não. Não. É... 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 Tem que ter bass forte, né? As músicas aqui no Brasil, eu acho que tem que ter explosão e bass forte, né? É. Bass porque é por causa do... Do gigado, né? Do gigado, né? Do gigado, né? Podia enxergar qualquer loucura aí, mas eu acho que bass sempre vai ter que estar na... Como que você vê a... O cenário musical da música etro-media tá mudando bastante nos músicos. Tô. Nos músicos no tempo. Como que você vê essa mudança? Que 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 afetou a sua vida, a sua rotina? Isso tá muito... Bem mais acessível, né? Então na verdade esse negócio de gravadora, tipo lá, eu nunca fui atrás, né? Tipo, uma vez só, na verdade, né, com o Numbers, né? A gente mandou uns material para a Low Kick e não tivemos resposta nenhuma. E aí a gente tocou numa sexta-feira com o Mora aqui. Aí ele ouviu a gente, pediu um CD nosso, levou lá para a Low Kick e na semana-feira eles pediram todas as músicas nossas. Então daí eu comecei a ver que essas paradas de gravadoras, de lábios mais conhecidas, você sempre tem que ter alguém para levar a sua música até lá. Você mandando o seu material, nunca tem resposta. Então daí eu nunca mais mandei nada para... Não, não mando mais nada. Aí geralmente os caras vêm atrás, conhece o trabalho e vêm atrás. E todo mundo tem aquela parada de parar? Não, de desistir eu vou... Aquela forma, aquele dia que você acorda, tem vontade de meter o pé porque o computador te fundeu, tipo, travou, ou você, aquele dia não rolou aquela mix, não ficou legal. Você tem essas... Ou não, ou você muito centrado, fala assim, não, não, não deixa cair a música. Ah, eu já tive, já, né, cara. Teve uma vez que estava lutando para comprar esse primeiro monitor de áudio. Que é caro no caralho. É, na época, eu falei, acho que era em 2008, eu acho. Era dois pontos, para mim era muito dinheiro, né. Aí daí eu fui e comprei. Na mesma semana queimou minha placa-mãe. Que era casa caramba, né. Aí passou um monte de coisa na cabeça. Aí você já fica... Aí eu batalhei para conseguir comprar esse bagulho, me queima. E eu estava na Bíblia, né. E ia testar, nossa, que pesante de pegar o bagulho. E você começou, você começou o New Rolling faz dois anos. Mas o que te fez começar ele, assim, tipo, o Roll Moon? Porque você tinha outros projetos antes, né. Você tinha outros projetos e de repente você falou, vou fazer o Roll. Na verdade, o EDM veio e... Olha isso aí, olha, desliga essa porra aí, cara. Ô, Danilo. Foi mal. Você sabe o que fazia para não estar com esse cara aqui, né. Uma pediatinho que a gente fez o trabalho, hein. Nossa, você me mata. Vamos lá, docentroso. Feliz, cara. Ah, docentroso. Ah, docentroso. Ah, docentroso. Então, eu tinha lá o Temo, né, o Projeto Numbers lá. Você tá com ele aí, você tá rolando? Tá rolando, né. Aí você tá meio parado. Dirty, querendo você aqui. Falar isso, é, velho. Tem gente que tá convidado pra vir aqui. Eu venho vocês dois juntos, tem gente bate-papo. Tá convidado, cara. O Roll Moon surgiu. Quando veio o EDM aí, isso. Veio o Bambam e a gente fazia Deep Housing. Automaticamente veio a galera que a gente tocava. Puta, a gente tocava. Meio que migrou tudo pro EDM, né. E aí, o meu Brasil é uma caída, cara. Caiu as datas, então eu tinha que fazer alguma coisa. E eu ia ser pai, então eu tinha que fazer alguma coisa. Foi lá onde eu fui. Pessoal, vou criar um projeto novo de música que tá meio que em alta, pra ficar mais fácil pra vender, né. Daí, você mandou o Roll. Aí, tu viraram, criou, eu preciso trabalhar. E quando eu vou, quando? Em quanto tempo você começou a ver que tava dando, começou a dar resultado? Então, eu fiz algumas músicas, aí postei. Aí, em Santa Catarina, descobri que, ah, esse tipo de música é extremamente forte lá, né. É do Sul, né. É do Sul. É do Sul. É da outra. E aí, começou um monte de gente. Vim atrás. Perguntar, conhecer. Começou a adicionar no Facebook, falando muito bem do projeto. Aí, eu fui, fui animando, né. Daí, acho que chegou até ela no Bud Light, né, uma vez. E ela fez um pedido de um post, falando de mim e tal. E isso, pessoal me motivando, né. E aí, começou, aí apareceu uma agência, comecei a me agenciar, lá pra... Tinha um único contato lá em Santa Catarina. Comecei a tocar, direto pra lá. E foi me motivando, cara. E tô até hoje aqui mesmo. Que da hora, velho. Mas isso que é a questão de quê? Um ano, seis meses? Uns sete meses, já começou a aparecer peça lá pra Santa Catarina. Puta, da hora, hein, velho. Aí... Então, é toco lá direto. O projeto, pô, assim, pra galera que tá vendo você. Pra quem não clicou lá embaixo, né, pra conferir o som desse maluco aqui, velho. Ouve lá. Mas, onde você já mostrou esse teu, essa tua, essa tua... O room, o room. Eu tava até querendo fazer o... Coloca um... É que, Danilo, eu sei, eu tô te fudendo sempre, né, velho. E colocar um aparelhinho. Não. Colando, assim, né, o room. Você que gosta dessa, né? Essa não colou, né? Então tá aqui fora. É por isso que eu tenho que viver da música, velho. Porque comediante não dá. Mas daí... O room passou por Rony. O park art ainda tava brincando aqui fora. Eu falei que você já é de casa no park art. Park art foi, na verdade, foi a primeira festa que eu fui colando pra fora. Foi lá. Já foi direto pro park art. Foi. Foi muito bom. Tipo... Tipo... A casa... A casa cheia. Porque tinha um... Tinha um produtor que... Ele tinha uma música explorada só lá em Curitiba. E... É, acho que é... Chris Lauer. Um mínimo lá porque a música era explorada lá e acho que ele nunca tinha ido tocar lá. Eu fiz a estreia lá, foi o meu nome da TNT, acho que 19 de dezembro, assim, meu. Cara, tinha, sei lá, umas 3 mil pessoas. Foi sucesso lá. Foi sucesso lá. Aquela park art lá, velho, que tem cada história, o maluco. Você tocou na park art, Soul Vision. Soul Vision é o forte, mas você tá na Porto Bela. É muito da hora também. A... 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 A Ria também é. Curitiba é... É... Música... Aí... Música anterrânea passa a cultura do teu trampo lá, então. Música anterrânea. É. É. A galera gosta desse tipo de sangue. É. É. A cultura lá, musical, é mais boa. É, é. Mais aberta. Mais aberta. Como sou paranaense, em Santa Catarina, tudo isso, eles são mais receptivos à música. Então, independente do estilo. Entendeu? Ah, se você tocar no deck house, tem um núcleo lá da galera que gosta, que gosta dele. Tem a galera que gosta de Letras, né? Eles tão fazendo, tipo, de domingo lá, eles fazem uma coisa mais dica e mais deck house. É. 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 Você vem aqui pra São Paulo, aqui, o pessoal já é meio assim, né? É. É. Acho que aqui tá meio... Começando. Eu acho que ainda aqui tem... Deu uma caída, agora, pra eles tão querendo voltar, tipo. Porque, ultimamente, não. É. É melhor. Mas, agora, parece que tá querendo voltar... Eu vou só falar. Esse ponto OGM, mais comercial, mais festivais, tá mudando um pouco a aceleração ali. Com certeza. Com certeza. Porque eu vou misturar mais pra outro patamar, né? É. É. E assim, hoje, e você... Hoje, como que tá o projeto? O que você pensa? Tipo... O futuro com ele. Ah, lembrei-lhe um detalhe. Uma indicação de um brother que tá assistindo a gente, que participou aqui, o Pedro. Ele deu uma ideia pra nós. E até vocês podem ajudar sempre a gente. Porque a gente sempre... Clubinha é feito pra nós aqui. Clubinha é pra gente trocar informação mesmo. Ele indicou um mini quadro aqui pra nós. As imensões do primeiro cobaia vai ser você. Vai ser você, cara. Ah, é. Nós pedimos pro... Pro Rowling escolher uma imagem que... Essa daí. Da velha. É. Mas quem pega uma coisa pra vocês. Você mandou uma imagem pra nós. Que puta, que sinal. É noite louca. Aquele palco ali. O que você escolheu essa foto, cara? Cara, é uma vontade enorme que eu tinha de tocar numa festa em São Paulo, né? Uma festa grande, né? Que foi ela em trem, sim. Navidado em Tocai. Ano passado. Sem dúvida, eu não vou esquecer. Não cedo ela. Ficou. Uma festa muito grande, né? Esse palco... Só dava pra minha cabecinha ali. O resto era uma música, né? Fiz, fiz sim. Fiz uma música, coloquei o nome. Chama... Chama... Chamada Eletrans, né? Que da hora. Você pode... O palco ali é pra... Acho que a vibe que tá ali. A estrutura. O som era perfeito. Cara, tipo, não podia aumentar o volume do retorno, né? E a CDJ ficava andando, né? Doar já. O problema é quando... Não é a CDJ. E quando o Pit fica mexendo, né? Quando o Pit tá meio... Aí ele... Ele vai, vai... De repente você tá mixando... Aí de repente você fala... Cara, tá saindo! Aí ele... Parece que a CDJ era... Zero. Se fosse doar, acho que ia mexer. Se fosse uma... 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 Essa... Uma... 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 Aí você tem que ficar ali na mão em... Puta que... Aí a CDJ tava andando... Cara... Era... Não... Ah... Você tava falando aí que você tava segurando o bit... A... Aí a CDJ tá indo pra lá... Vim e puxava de novo... Aí o cara foi, puxaram o fio de uma caixa de grado lá, deixaram uma só mesmo assim, não dava certo. Tinha que tocar num fone mesmo. Agora você tava um pouco. Ah, o Charanjay lá tava... Você tava com o Antônio Afili, e agora você tava... Tava puto de lá. Já que tá dentro da roda. Antava pra lá e pra cá e ele tava dando uma sambada e ficou muito puto. Agora, outra peça, tem que contar essa pra galera, velho. Você tava contando em off, não tava pra ter uma ideia. Conta essa aí que vocês foram parar no velório, maluco. Velório, é verdade. Tava que parar no velório, mano. Você sabe quanto a caixa chega lá no velório. Maluco, essa aí foi sensacional, velho. O Walt in Ponce me ligou uma vez e... Deixou uma festinha pra mim e aí eu e o filho dele trocar, né? Pra mim ele falou, Bradópolis. O filho dele falou, que tem guias. Vai, 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 né? O filho dele chegou em casa, beleza, né? Não vamos então, né? Aí eu fiquei, pessoal, que tem guias. Eu falei assim, nossa, eu vou pra Bradópolis, né? Não, não, é que tem guias. Calma, não foi usando Bradópolis, mandou Bradópolis. Vai, vai, nós, com a Bradópolis. Aí chegamos pra... Era um desfile, né? Depois grava balada, né? Aí chegamos lá numa pracinha. Acho que tá tendo desfile aqui. Pô, desfile, desfile hoje? Não, ninguém sabia nada. Parou num outro lugar ali. Não tá tendo desfile. Nada de desfile. Sem desfile aqui hoje não, né? Exato, tá bom. Vamos pra Pitangueiras, deve ser lá, então. Mas nessa Bahrena, nós vimos um monte de gente. Não é uma outra pracinha. Pô, o que que é o desfile? Não, aqui é velório, cara. Aí o cara começou horrível. Eu nem gosto assim. Beleza, pro céu. Mas vocês voltaram pra Pitangueiras? Aí nós fomos pra Pitangueiras. Chegamos lá e tiramos aqui. Putz. Putz, mas... Ah, porque a gente ia pintar a parada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso aí, bicho. Muito bom. Aí o Kiko Posto também tá convidado. É, tem que trazer. Esse tem história, né? Esse tem história. Esse tem história. Esse tem muito história. Tem que acolher. Tem que levar os novos pra nós aqui. Tem que levar os novos pra nós aqui. Tem que levar os novos pra nós aqui. Vai dar muita risada. Convidadíssimo já. Então, Brody, você tá falando do futuro, sim. Do futuro. Do futuro pro Rolling. Não só pro Rolling, mas pra você como aqui. Então, esse ano eu quero fazer um áudio. Um áudio completo. Um áudio completo. Dez lindas e coisa assim. Beleza. Beleza. Apenas você tinha me comentado, né? Que a gente tava trocando ideia. Que agora nós temos uma parceria aqui no Brother, né? A gente tava fazendo um convite pra você fazer um... Fazer um EP? Não, era pra lançar um EP mesmo. Era pra fazer um EP. Era pra fazer um EP. Aí ele comentou e já tô... Seu gente já faz tempo. Faz um mês isso que a gente falou. Tô seco pra ver o material. O que é? É porque é foda, né, velho? Porque quando você produz... E você vê os Brody e fala que deve produzir alguma coisa. E aí ele fica assim com uma linha. Eu falo... Cara, manda. Eu quero ouvir. Eu fico curigoso, né? Às vezes quando a gente tá fazendo EP com um Brody. Eu falo assim... Mano, mano. Uma preview que eu tô. Eu quero saber o que você tá fazendo. É igual agora no EP nosso novo, né? O pessoal fazendo remix das nossas músicas. Manda, manda. Eu vou te mandar o outro. Era meia-noite. Tava assim, ó. Cacete. Manda aí, mano. Manda aí, mano. Manda aí, mano. Manda aí. Manda aí. Manda aí. Eu quero ver a pandemia. Eu já aprendi, Cacete. Não, não, não. Eu não vou ser feliz, cara. Eu mando sim. Tá. E eu tô fazendo também. Eu e o Jota. Tão desenvolvendo um projeto. Tinha que chamar Monomapes. Monomapes. Jota. Novidadíssimo. Mais uma. A gente já tocou junto também. Tem cara. Vai ter um papo aí, irmão. Chega a noite. Monomapes, chama-se. Isso, é. Vocês vão chegar aqui. Que tipo de música vocês tão querendo? Cara, vai ser uns BPM. 123 BPM. A gente tá vendo ainda o que que é. A identidade. A gente já tem umas 6 músicas já. Tem uma também que já tá bombando também. Tem bastante gente tocando. Sabe, moto, bone. Têm tocado bastante também. Que legal. É bom. Isso é bom. Muito bom. É. Pra vocês mandando. Se quiser também falar do Monomaker, a gente... É, então. A gente já tem um... A gente tem uma festinha fechada já com ele. Mas, provavelmente, a gente... Quando fazer as fotos certinho, a gente marca do vídeo ali. É. Falar seu projeto. Mas, será que vai vir mais uma porrada desse menino aqui, filho? Mas, como... Qualidade e experiência o cara tem, não é? Não é pouca não. Nada por isso aí. Você vai matar nós, filho. Não, mas vai ser legal esse projeto. É... A gente vai ligar... Você vê um som... Vai fazer algum som meio... Equipe Cal Surf. E vai misturar também. Tipo... Vintage. Vai ser um som mais... Mais pista. Sim. Mais... Com explosão, como sempre, né? É. É. Não é característica. Não tem que fugir. É. Um espaço que levam por todas as fotos também. Sempre. E você, aliás... Ou você vai fazer o seu álbum e tal? Ou você tá... Tá bom, né? Com a agência... Ou quem quiser... Chamar alguém. Falar assim, tipo... Eu quero trocar uma ideia com... Eu quero levar você, né? É... Tem uma... Tem uma... Tem uma Glide, né? Tuna Glide atualmente, né? Aham... É só procurar lá, cara. www.glideorecords.com.br Mas a gente vai deixar aqui embaixo os links pra contato com ele, com a produtora... Também mandando na fanpage também. Responde. Eu mesmo respondo. É isso aí. É a interação com a galera, né? Às vezes é até difícil responder todo mundo, mas... Mas é isso. Não, não se responde. É o mesmo que você faz o lado de sempre. Esse cara é muito pra caralho. Desatrasa um pouquinho, mas não se responde. Mas é... O que eu tava... Nós tava conversando, mano. Acho que no nosso meio, cara... Cara, que se dá bem... Isso é até dica pra você que tá começando. Começando. Você que tá querendo aprender o que fazer. Como fazer. Eu acho que no nosso meio... Esse nosso meio de trabalho... Além de muita luta e persistência, né? Você tem que ver. Não desistir. Porque às vezes você recebe um feedback. Você desanima. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Isso é tudo experiência. Que nem... Você tem 15, 10 anos de experiência. Então... Isso... Ajuda muito no passar do tempo. Mas eu acho que... Acima de tudo, cara... No nosso meio... Acho que é humildade. Com certeza. E quando a gente vê pessoas humildes assim... A gente sabe... Aí a gente já tem mais a certeza... O porquê da série de todas as coisas que você faz. Tá ligado? Porque... Acho que a humildade... Ela... É acima de tudo. Acima do talento. Acima de qualquer coisa, velho. Porque... Você não vive sozinho. Você depende das outras pessoas, né? Então... Bom... E aí... Aproveitando... De graça... É tudo isso aqui. Porque... O que se fala aqui... Você paga bastante, velho. E aí... Você paga muito ainda. Não é barato, não. Mas aqui tá de graça. Aproveite. Isso aqui, ó, velho. Isso aqui não é qualquer lugar, não. Que você tem conteúdo, não. Então... É nóis. Olha aí. Bah! Psss! 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 Ai, meu Deus. Eu nem tenho que ouvir essas coisas. Acho que eu ouvi todo dia. É... Isso que é o pior. Você torna... Retorne comigo. Fala. Meu irmão, caralho. Você vai da mesma casa, né? Não tem jeito. Explica, né? Ah, você não vai ficar perto de mim, não. Certo. Tá ali, ó. Olha... Olha a minha barbuda ali, ó. É... Que eu leia bravo. Não leia nada. Fala aí. Não leia bravo. Ah, beleza. Mas se é isso... Mano... Ou... De coração... É um prazer, isso mesmo. Prazer, isso mesmo. Prazer, isso mesmo. A gente já... Não... A gente não checou a conversar diretamente. A gente já tocou... Achamos... Ah... Não nem conhecia vocês. Eu vim pra cá. A gente tocou... Foi no Vale do Sol lá. eu tinha conhecimento da pessoa que você era, talento que você tem, obrigado por ter vindo aqui, compartilhado com todo mundo, não só com a gente, de disponibilizar seu tempo, porque a gente sabe como que é esse mundo, disponibilizar o tempo, vir aqui falar pra galera o que a galera quer ouvir, o que você quer falar, mostrar seu trampo, porque a gente sabe que é complicado, a gente agradece mesmo, de coração, quando você quiser vir aqui de novo, velho, vai lançar um álbum, vai pra cá, essa álbum você quer fazer isso, a porta do clube está aberta pra isso, pra mostrar arte, principalmente pra quem faz com amor a música, isso a gente sabe o que você faz, é difícil, é difícil a gente achar pessoas que realmente fazem, a gente vê que você faz o que você gosta disso, então a gente quer mostrar isso pra galera, esse é o objetivo do clube, agora também aproveitando, pra quem conferiu aí na trilha, a gente tá com o nosso parceiro, agora a gente tá com parceria com a Tecnoproders, muito legal, confere aí, pra deixar o link dos caras também, é um trampo firmeza, e deixa aqui, o convite pra você lançar uma empresa com o Tecnoproders, vamos agendar isso aí, o pessoal terminal, é, se não, tudo ao seu tempo, mas confere lá, tem muita coisa boa lá também, confere os links do brother, galera, aqui tá aqui embaixo, ouça, que faz muito a pena, vocês vão lembrar disso, daqui a alguns anos, não acredite, vocês vão falar, nossa, eu conheci esse cara lá, ouve aí, de coração, brode, fica aqui, é nóis, se quiser dar um recado aí, se não quiser também, manda tomar, é nóis, é isso aí, galera, esse foi o Quito, com o brilho, Valeu!